Nas últimas semanas, a gente vem falando sobre o discurso do Paulo Turra, né, que ele não é condizente com a postura que a gente imagina que o Atlético deva ter nas principais competições, nos principais jogos, e isso vem atrapalhando a equipe, isso vem influenciando diretamente no futebol que a equipe do Atlético joga. E assim, eu recebi uma informação de um atleta do Atlético que ele falou o seguinte, pensando no jogo contra o Botafogo, o pessoal já tá falando em dar a bola pro Botafogo, e o que logo vem na cabeça do torcedor do Atlético? Um Atlético extremamente retraído no seu campo, um Atlético com linha de 5, se defendendo das formas que ele consegue, às vezes ele nem sabe como ele consegue, um Atlético chutando muita bola pra frente, dando muito bico pra frente sem o menor critério, e um Atlético tentando rezar pra aparecer um gol. Porque assim, em vários momentos, é esse o Atlético que a gente vê, principalmente nos primeiros tempos dos jogos, e assim, a gente não pode se dar o luxo de ter um primeiro tempo ruim contra a equipe do Botafogo, perdendo a nossa vantagem, e tendo que sair contra o ataque do Botafogo é muito bom, transição rápida do Botafogo é muito bom, isso vai gerar um grande problema. Mas aí eu fico pensando, né? Isso é o que vem na cabeça. Contra o Galo, a gente se retraiu de maneira excessiva, a gente conseguiu trocar poucos passos, mas mesmo assim, a gente pressionou bem. Eu acho que teve um mérito, a gente soube pressionar, a gente soube controlar o Galo, a gente soube não oferecer chances ao Galo. Até o momento que o Christian sai, o Alex já tava em campo por causa da lesão do Eric, a gente precisa botar o Vitor Bueno e gera um grande buraco no time. O time para de pressionar tão bem, dá alguns avanços, continua não oferecendo saída, por exemplo, o primeiro gol contra o Galo, é uma bola que tá no pé do Fernando, o Fernando precisa se livrar da bola porque ninguém oferece ali pra jogar com ele. Então essa falta de retenção, essa incapacidade do Atlético ficar com a bola, ela constantemente gera problemas pra equipe. Mas aí eu fico pensando, como esse mesmo discurso, ou essa mesma estratégia, ela poderia ser passada de uma maneira muito mais atrativa, tanto pros jogadores quanto pro torcedor, e seria uma estratégia diferente, mas uma estratégia muito mais perigosa. O Atlético, ele pode ser perigoso contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Imagina esse discurso aqui. Olha, seguinte, a gente sabe que a gente tem uma vantagem, a gente vai tentar aproveitar que o adversário, ele vai vir nos atacar com tudo, a gente vai atrair o adversário, e a gente vai tentar aproveitar o espaço que vai surgir naturalmente pra transições. A gente vem fazendo gols bonitos de transições, a gente vem sabendo construir em transições rápidas, e a gente vai tentar, nessas vindas quase que desesperadas do Botafogo pra atacar, se defender bem e tentar sair o mais rápido possível a partir do momento que a gente pressionar e recuperar a bola. Não seria muito melhor ouvir esse discurso? Não seria uma estratégia que faria muito sentido? É o que eu falo de ser equilibrado. O Atlético não precisa ter 70% de posse de bola. Mas o Atlético, ele precisa pensar, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E eu acho que isso é fundamental pra que a equipe, ela possa chegar no jogo contra o Botafogo, ou chegar no jogo contra qualquer outra equipe, e que ela possa competir. Que ela não seja tão frágil, que ela não seja tão vulnerável, que ela não seja uma equipe tão simplória. O jogo do Atlético, ele é muito simplório. O jogo do Atlético, ele é, assim, ele é muito fácil de você sufocar. Pelo menos o Atlético que a gente viu em campo diversas vezes essa temporada. Aí você vai me perguntar, pô, Thiago, mas será que dá bola pro Botafogo a estratégia que a gente precisa ter, ou deve ter, pra jogar no Nilton Santos, sabendo que a gente tem uma... Sabendo que a gente tem uma vantagem muito boa, e que o tempo tá ao nosso favor. Cara, eu vou te falar o seguinte. Optando por outra estratégia, a gente vai ter que optar por jogadores mais condizentes a ficar com a bola. E assim, seria a entrada de um Vitor Bueno, seria a entrada de um Terence, seria uma escalação mais ofensiva. Pelo momento que o Botafogo vive, eu acho imprudente o Atlético ter uma escalação mais ofensiva. Eu iria protegido, eu buscaria três zagueiros, eu assumiria que o Atlético não é um time bem treinado, por exemplo, pras transições. E assumiria o risco de jogar com três zagueiros, mas dessa maneira. Fechado, tentando atrair o Botafogo, pra explorar Canobi, pra explorar Fernando, pra explorar Vitor Roque. A gente tem um dos atacantes que melhor ataca espaço no futebol brasileiro. E assim, é um cara que faz isso com louvor. O Vitor Roque, quando ele aposta a corrida com o zagueiro e finaliza, é muito difícil parar o Vitor Roque. É muito difícil impedir que o Vitor Roque, ele pelo menos leve perigo ao gol adversário. Então, assim, atrair o Botafogo pra botar o Roque pra correr contra Cuesta e Adrielso, acho que pode ser uma grande tentativa. Atrair o Botafogo, repito, pra botar o Canobi pra correr, eu acho que pode ser uma grande tentativa. Assim, a gente tem armas. O que mais me incomoda nesse cenário todo é que a gente tem armas. Cristian, Eric e Alex Santana, todos fazem ali um bom meio campo de transição. Então, assim, acho que a gente pode dar a bola ao Botafogo, sim. Atrair o Botafogo. Só que a segunda parte desse processo é que mais me preocupa. A partir do momento que a gente atrai o Botafogo, a gente vai conseguir se defender bem? Ou será que vai ser um atlético que vai cometer erros banais novamente? A partir do momento que a gente ceder a bola ao Botafogo, a gente vai ter contra-ataque? A gente vai conseguir sair com perigo? A gente vai conseguir aproveitar os espaços deixados pelo Botafogo? Porque ele vai deixar espaços. Tanto no meio, quanto pelos lados. Então, assim, é uma estratégia que ela tá numa linha tênue. Entre ser a estratégia ideal pro jogo e ser uma estratégia extremamente perigosa. Porque risco a gente vai ter independente do cenário. Se a gente quiser ficar com a bola, se a gente não quiser ficar com a bola, a gente vai ter cenários de muito risco pra encarar esse Botafogo. Esse Botafogo é um time que naturalmente leva perigo às equipes adversárias, seja num ataque mais estruturado, seja num ataque mais posicional ou seja num ataque em transição. Mas a gente precisa saber lidar com os perigos da temporada como um todo. Copa do Brasil, mata-mata, ela não vai te dar nada de mão beijada. Ela vai ter que fazer você jogar ao máximo pra aí sim você ir conquistando as coisas. E, assim, lembra que o Atlético, ele tem um gol de vantagem. Isso é um fator fundamental pro jogo. Isso é um fator fundamental pra você manipular o mental do jogo. Atrai o Botafogo. Mas quando você atrair o Botafogo, você vai lembrar que eles vêm com o ímpeto de marcar gols. Porque eles precisam marcar gols. E conforme o tempo passa, e eu vou bater isso na tecla em todos os vídeos possíveis, conforme o tempo passa, a vantagem, ela aumenta pro Atlético. Porque a janela pro Botafogo empatar a série, ou até virar série, ela fica menor. E a gente tem que ver essa janela diminuir. Então, assim, dar a bola ao Botafogo, se a gente souber pressionar, eu acho foda. Se a gente souber fechar linhas, eu acho foda. Eu acho que é a estratégia ideal mesmo. Se a gente tiver um meio campo ali, com o Alex, com o Christian, com o Eric, até mesmo com o Gumoura, fechando espaço, não deixando o Lucas Fernandes flutuar, não deixando o Eduardo flutuar, eu acho que é por aí. Eu acho que esse jogo, ele vai ser muito vencido no meio campo. Assim, Eric e Christian são caras fundamentais pra classificação do Atlético, sabe? E óbvio, as áreas. As zonas mais perigosas dos jogos é tanto a área que você faz o gol, quanto a área que você marca gol. E o Atlético, assim como o Botafogo, tem dois caras muito acima da média nessas áreas. Tiquinho e Perri, de um lado, é Vitor Roque e Bento, do outro. Eu acho que esse confronto também passa muito por aí. Mas a classificação do Atlético, eu acho que passa muito pelo meio campo. Eu acho que o setor que o Atlético tem mais diferencial em relação ao Botafogo, é o meio campo. O Botafogo tem Tietê, o Botafogo tem Eduardo, o Botafogo tem Lucas Fernandes, tem Gabriel Pires, tem bons meio campistas. Mas eu acho que a gente tem o antídoto para saber pressionar bem esse time. Saber anular bem esse time. E conforme a gente vai anulando esse Botafogo, conforme o tempo vai passando, isso se a gente conseguir anular, repito, o tempo está ao nosso favor. Eu quero jogar muito ao lado do relógio. Eu acho que o Atlético precisa jogar ao lado do relógio. Então, assim, é tudo uma questão de discurso. É tudo uma questão de como você lida. ou com coragem ou com covardia. A estratégia é a mesma. A estratégia é exatamente a mesma. Se fechar, sair rápido em transição. Se você for covarde, você não vai conseguir. Você vai tocar três passes, vai se amedrontar, o time adversário vai roubar a bola e vai vir atacar de novo. Vai vir atacar de novo. Vai vir atacar de novo. E esse volume, não necessariamente você vai conseguir controlar. E se você tiver coragem, você chega ao gol adversário uma, duas, três vezes, imagina se o Atlético abre o placar contra o Botafogo. O Botafogo precisa fazer dois para levar para os pênaltis. Ia ser fantástico. E acho que é nisso que a gente tem que se apegar. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.